Não sei se vão haver não alguma coisa, porque tenho a máquina da roupa a secar. Mas pronto, bom dia! Dia 21 de dezembro de 2020. Vlogmas do dia 21. Isto está mesmo, mesmo, mesmo a acabar. E eu já estou a pé, gente. São 9 da manhã e eu já estou a pé. Já estou a limpar a sala. Já pus a máquina da roupa a secar porque não saco nada com este tempo. E já tenho aqui a minha montanha para passar a ferro. Ai, dona de casa, não? Como sempre, o meu chá, a minha caneca muito, hiper, mega gira. Adorei esta caneca. E fiquem aí desse lado para mais de um dia comigo, mais de um vlog. Pensei que fosse o Super Mario que estivesse a chegar. Mais de um dia comigo e sabem que mais? Sintam-se em casa. Tchau. 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 Olá, super fofinha. Vejam só, muito gira. É toda rosinha, com uma grande gola. Eu adoro golas, vocês sabem. E tem assim este pormenor aqui de um bolsinho e uma corrente. Eu achei super, super fofinha. E pronto. E ela tinha lá guardada e eu gostei da camisola e fui lá buscar. E trouxe também. Não, eu não trouxe. Olha só, vou usar aqui de um lado. E ela deu-me uma caneca. Está tão fofa a caneca. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha, é assim, cheia de renas. E diz, Feliz Natal. Eu adorei, adorei, adorei. Geladeira, parabéns, diz. E ela, boas festas. Eu gostei bastante. Esta prendinha foi mesmo, mesmo fofa. Acho que está top, gostei muito. Fui ao talho. Fui ao talho. Comprei para o almoço. Comprei uns bifinhos de frango. Vocês sabem, nós aqui gostámos muito de bifinhos de frango. E trouxe também carne picada para fazer massa à bolonesa. Trouxe um chazinho de frutos silvestres. Exatamente. Trouxe... Mistalim. Mistalim. Porque eu resolvi limpar aqui a minha cozinha. Nem que seja no dia 23. Mas eu resolvi... Vou limpar a minha cozinha. Ah! A minha filha Ana pediu-me Maltesers. E sabem o que é que ele trouxe? Que já não vi há muito, muito tempo à venda. Conguitos. Conguitos. Saudades de comer. Conguitos. Trouxe também velas. Essas coisas assim essenciais. Caiu-me aqui o papel. Da compra. E é isso. Foi as minhas comprinhas. E eu hoje, vou ver se não saio mais de casa. A não ser mesmo que o tempo melhore. Porque se o tempo melhorar, ainda saio. Se não melhorar, não saio. Almoço feito. Cozinha arrumada. Fica tudo uma escuridão. Eu bem que quero descansar um bocadinho. Mas desculpe ficar já escuro. Não é verdade? Pronto. Almoço feito. Cozinha arrumada. Já tomei o café. O tempo continua... Aqueles dias mesmo de chuva, chuva, chuva. Não é? Mesmo muito bom para quem está de férias. Para mim é perfeito. Sabem que mais? Vou-me deitar. Vou descansar um bocadinho. Vou tirar aqui o meu sono de beleza. Esqueço. Só as neiras. Só as neiras mesmo. Ai! E é isso que eu vou fazer. Olha, vou tirar as argolas. E vou descansar um bocadinho. Vou esperar que a Elsa também venha. Que ela também está a escovar os dentes e já vem. Olha aí, vamos dormir um bocadinho. Depois não sei. Logo se vê. 5 da tarde e nós aqui na cama. Dormiste muito Elsa? Eu dormi assim. Eu dormi, eu dormi. Dormi, eu dormi, eu dormi. Dormi, eu dormi, eu dormi. Sim! E agora o que é que te apetece fazer? Nada. Brincar. Queres a brincar? Com a mãe? Com a mãe? Vamos brincar a quê? E desenhar? E desenhar? Ou fazer blocos? Fazer blocos? Qual é que tu queres? Não sei. Não posso? Não. 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 Vamos pintar então. É um bocado complicado. É preguiça. Dói-te o peito. Não. Ah. Também deu com o michão. A bola é alta agora. Vamos lá. E pausa nas limpezas. Por hoje não vou fazer mais nada. Ainda estive a ajeitar ali as gavetas. A limpar por dentro das gavetas. E hoje não vou fazer mais nada. E eu não ia fazer hoje. Vocês sabem que eu não ia fazer hoje. Mas... Pá. Não sei. Cheguei à cozinha e apeteceu-me. Foi que a roupa mesmo que estava no corpo. Nem troquei de roupa nem nada. E pronto. Deu-me para limpar. E agora vou fazer uma pequena pausa para jantar. E nada mais, nada menos do que... Pisa. Tinha que ser. Estar a limpar a cozinha e parar para fazer-o comer, não. Pisa. Banho tomado. Pronta para ir para a cama. Não estou nada pronta porque ainda me falta secar o cabelo. Hello. Ainda me falta secar o cabelo. Mas o banhinho já está tomado. Vou só ficar assim um bocadinho com a toalha. Vou editar um bocadinho do vídeo. E depois vou para a cama. Eu estou de férias, mas o Sérgio não está por isso. Não podemos abusar. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado mais um dia comigo. Os vlogmas estão mesmo, mesmo, mesmo a acabar. E como eu estava a dizer, os vlogmas estão mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao fim. Falta três dias. 22, 23 e 24. Porque sai a 25, não é verdade? Eu espero que vocês estejam a gostar. e vemo-nos amanhã, dia 22. Beijinhos e até amanhã.